Oi, amiga! Vamos testar mais um produtinho da Dona Avon que a gente ama, que a gente quer sempre saber se funciona, se não funciona, se é aquilo mesmo que a gente se vê nas revistas, né, Dona Avon? Já deixa o like do amor lindo e cheiroso. Se você gosta da Dona Avon, se você gosta desses vídeos aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui também, temos uma playlist só de coisinhas da Dona Avon aqui e vamos começar essa resenha. Antes de eu comprar esse produto, eu procurei aqui no YouTube resenhas dele e eu confesso que eu não achei nenhuma. Achei de outras marcas da China, mas da Avon eu não encontrei, que é o massageador facial, que é o tipo de produto da Avon que a gente vê lá no catálogo, vê lá no site, mas não dá a mínima pra ele, enfim. Quis completar uma comprinha e peguei ele na época que eu tava na promoção e vou testar aqui com vocês, tá? Bom, ele vem nessa caixinha aqui, ó, tá? Vem só escrito massageador facial, país de origem, veio da China também, né? Tem as composições, marca Avon, uma peça, veio da instrução em anexo. Este produto não é um brinquedo, mantinha fora do alcance das crianças, ó. E a gente abrindo ele, ó, aqui está o nosso queridíssimo, olha só. Muito querido, inclusive eu achava que ele era menor, né? Na revista ele parece menor, mas ele é grande, ó, tá vendo? Ele não é pequenininho, não, ele é comprido mesmo. E dentro da caixinha vem o manualzinho, ó, tá vendo? Vem o manual aqui falando sobre massageador facial. Massageador facial e instruções. Leia essa instrução antes de usar. Este produto não é um brinquedo, né, como fala. Este produto é para uso pessoal. Não mergulhe o massageador na água ou em outro líquido. Não tente abrir e reparar o massageador. O produto, né, e peça, ó, vamos falar um pouquinho sobre ele. Sobrefície em contato com o rosto, que seria essa parte aqui, que inclusive ela é de inox, ela é de metal, tá? Não é de plástico, ela é sim de inox ou metal, não sei. É, temos aqui o setor de velocidade, né? O mais é o velocidade alta, o zero é o desligado e o menos é a velocidade baixa, tá? Indicador de LED, LED verde, alta velocidade, LED vermelho, baixa velocidade. Mapa, compartimento da bateria, que é essa parte aqui da frente, ó, tá vendo aqui, ó? Requer uma bateria tipo CR2032 de 3VCC ou equivalente, né, incluído. Então ele vem com a bateria já. Eu nem abri pra ver isso, gente, tenho até medo de abrir, deixa eu ver. Ó, assim, ó, a bateria dele, tá vendo? Uma bateria grande. Então não é pilha, não é recarregável, é uma bateria mesmo. Uso do produto. Lavar e lavar seu rosto, não entende, gente, acho que tô aqui, ó. Lavar e lavar seu rosto. Ué, Avon. Pressione o botão, o sinal é de verde, para iniciar a massagem com vibração vertical. Velocidade. Pressione o botão para o sinal mais LED vermelho, para iniciar a massagem com vibração horizontal. Então, tem uma diferença aí, né, de vibrações, ó. Pressione suavemente a superfície em contato do massageador ou rosto, com movimentos do centro para fora e de baixo para cima, ou circularmente no rosto e pescoço, tá? Deslize o seletor de velocidade para a posição zero para travar o dispositivo, tá bom? Aí, para usar, tem que tirar essa proteção plástica aqui, ó, que ela vem com uma proteção para ativar a bateria também. Aqui também vem o link que você tira e ativa a bateria, tá? Informações importantes. Por favor, lê as instruções de segurança antes de usar. Não massageie áreas com feridez, assangramentos e inflamação da pele. Não massageie o olho ou o globo ocular. Gente, quem é que vai fazer isso, ó? Limpe a superfície de contato com o pano seco antes e depois do uso. Não mergulhe o produto na água ou em outro líquido, que eu achei esquisito, porque ele fala aqui de limpeza. Tipo, isso daqui para mim não é de limpeza, seria para absorver um produto e fazer a massagem na pele. Então, esquisito. Não deixe o produto próximo ao fogo. Quando não for usar por longos períodos, remova a bateria. Remover a bateria. É proibido desmontar, modificar o comportamento, etc. Se a lâmpada LED não acender ou o brilho não for suficiente, substitui a bateria. Quer dizer, então, aí que a bateria está fraca. E aqui ele explica como substituir a bateria em passo a passo. Que é esse a instrução, o modo de uso desse bonitinho aqui. Bom, como limpeza não dá, porque ele não tem cerdas, eu não vejo isso como um produto de limpeza facial. Eu acho que ele é um produto que, por essa parte de ser de inox, ele pode ajudar a absorver bem o creme. Porque quando a gente passa o creme com a mão, a nossa mão também absorve aquele creme. Então, acho que isso daqui vai demorar um pouco mais para absorver tudo, óbvio, né? Porque aqui é um inox, é um aço que está aqui. Mas também esse creme só vai ter contato real com a nossa pele, não com as nossas mãos. Então, de limpeza, eu não acho que ele funciona, não. Tanto que eu vou usar com vocês aqui para poder estar massageando o rosto e espalhando melhor o produto também, juntamente, né? Com essa massagenzinha. Vou tirar aqui o frasco, o papel, ó. O plástico, tá vendo que ele vem? E ele é, sim, ficou até grudento, ó. Um grudinho aqui do plástico. Passando com algodão aqui, com água. Peraí, limpei, deu um pouquinho de trabalho, mas saiu tudo, ó. Tá vendo? É, eu vou ler para vocês também algumas coisas que eu peguei lá no site, ó, da Avon, falando sobre o produto, né? Falando também dos ajustes de intensidade, que a gente já falou que são essas daqui, né? Ele cuida da sua pele e do seu rosto com uma massagem. Tamanho compacto, prático, para carregar sempre com você. É isso que vem falando, tá? Usa máscara para potencialização e absorção de loção e cremes faciais. Então, ele é para isso mesmo, gente, para poder estar fazendo aí a massagem, tá? Tanto que aqui na foto, ó, a menina está até com uma máscara, tá vendo, ó? Fala que é legal eu usar essa máscara aqui e passar por cima, massageador. Bom, vamos lá. Limpei aqui, né? Ele realmente tem uma vibração gostosinha, mas acho que treme mais aqui do que aqui. Sabe? Ó, vamos ver o verde. Não vejo a diferença. Quando a gente pressiona assim mais forte, ó, aí a gente se sente mais. Mas assim, suave, não dá para sentir muito, não. Eu sinto mais aqui, não, de segura, tremendo do que aqui em cima. Mas é uma sensação muito gostosinha, sabe? Eu digo para vocês que é mais um luxo, assim, não é uma coisa que você tem que ter. Não, é um mimo que você vai ter aí, tá? Ó, ele é gostosinho assim e faz uma massagem muito boa. Mas quando você passa assim, ó, você sente tremer mais no cabo do que o próprio, ó, do que o próprio inox, tá? Vou passar aqui uns cremes, que eu estou na minha rotina amanhã. Vou passar um serum aqui rapidinho, peraí. Ó, apliquei um serumzinho. Vou só dar uma espalhadinha, assim, com a mão, ó. E vou vir com o massageador, para a gente ver se me dá aí uma ajuda na absorção desse produto aqui na minha pele, tá? Vou ligar ele no botão verde, ó. E vamos lá. A sensação é muito gostosa, sabe? É de massagem mesmo. Claro que o produto vai demorar mais para absorver, porque a gente não está clicando com a mão, né? Uma vez que a mão também absorve o produto, por isso que seca mais rápido, às vezes. Ó. Tô passando como se estivesse passando com a mão, a forma que eu passo com a mão, sabe? Mas também absorve rápido, não fica melequento, ó. Eu acho até que já absorveu aqui. Deixa eu ver com o espelho. É, ó. Já absorveu. Já ajudou a absorver. É gostoso, gente. É muito gostoso. É um mimo que você vai ter aí para a sua pele, sabe? Mas não é uma coisa que eu posso falar para você. Nossa, vocês têm que comprar porque vai melhorar a pele nisso, né? Não, é um mimo. Ó. Quando desliga, dá para sentir realmente a pele com... Sabe aquela sensação ainda de vibra? Fica relaxado, sim. E, ó, absorveu muito bem o creme, o serum. Agora eu vou aplicar o creme de... Ó, que por sinal é da Renew, também da Avon. Está acabando. Vou aplicar ele. Também vamos ver com o creme como ele reage, se ele demora mais para absorver. Porque o serum eu achei que ele absorveu até que rápido, sabe? Vamos ver o creme, né? Que já é outra textura. Se ele vai demorar para absorver ou se vai absorver tão rápido quanto foi com o serum. Ó, vou espalhar aqui o produto, igual eu fiz com o serum, né? Não podemos roubar. Aqui também. Vou pegar de novo, vou ligar também no verde. Verde como a gente estava indo. E vou também aqui espalhar esse creme. Ó. Puxando assim, igual eu faço com as mãos. É engraçado que ele não fica melado, ele é quento, sabe? Ó. É um mimo muito gostosinho. Entendeu? Olhando aqui no espelho, ó. Eu acho que também a pele absorveu bem. Com ele, com esse produto, sabe? Com esse massageador. É. Mais ou menos. Ou a mão ia ficar sequinha mais rápido. Mas normal, gente. É o que eu falei para vocês, né? Porque a mão também absorve, né? A mão também absorve o produto. Por isso que às vezes seca mais rápido. A gente tem aquela sensação de um pouquinho seco mais rápido. Porque a mão também chupa, né? As células da mão também chupa o produto. Desliza com muita facilidade. E eu achava que esse negócio ia ser de plástico aqui em cima, ó. O inox, sabe? Mas não é não. É de metal. Eu vou até ler de novo essa parte para a gente ver se é de metal mesmo. Mas olhando assim, gente. Ele é de metal. Ele é de inox. Ele anda assim, absorveu a pele. Mas quando eu coloco a mão assim, ó. Eu ainda sinto o peguento. Sabe? O creme de E. É mais ambioso que o serum. Mas ele espalhou muito bem o creme. Muito bem. Até mais rápido do que eu imaginava. Gostava que ia demorar mais. Mas não. Foi muito rápido. Bom, mores. O que eu acho disso, né? O que eu achei? Um mimo. Para você. Principalmente para você que gosta de skincare. É um mimozinho. Na hora de você passar o creme. Você pegar e ir passando. Aquela coisa de delicadeza. Mimo. De frescurinha. É uma frescurinha que você vai ter no seu skincare. Tá? Se você vai ter paciência de usar sempre. Eu já não sei. Porque eu acho que eu não botei. Eu vou ter paciência de usar ele. Quando eu tiver aquele meu momento de espadei. Com o tempo. Aquela coisa de que hoje eu quero me cuidar. Hoje eu vou relaxar. Entendeu? Aí eu vou. Passo ele no rosto com creme. Aquela coisa de meu momento. Sabe? Mas na correria. No dia a dia. Eu sei que eu não vou usar ele. Se eu passei para algum lugar. Vai com a mão mesmo. E está ótimo. Entendeu? Ele eu sei que eu vou usar naquele momento relax. Que a gente tem que ter. Sim. A gente tem que separar esse momento para a gente. Tá? Ele dá assim uma massagem. O produto até que absorveu legal. E rápido com ele. Tá? Só eu não acho que ele serve para poder lavar o rosto. Tanto que ele não pode nem ter contato com água. Né? Eu li para vocês. Então ele é mais para isso mesmo. Para poder fazer uma massagem. Com o serum. Com o seu creme. Tá? E realmente é muito gostosinho. A gente sente sim a pele relaxada. Eu indico que vocês comprem isso daqui na promoção. Tá? Se tiver lá R$50. Eu já não indico tanto. Porque como eu disse. É um mimozinho. É um capricho. É uma frescurinha que você vai ter. Tá bom? Se tiver na promoção. Eu acho que super vale a pena. Ou se você fizer um parecido. Mais barato que dá. Bom. Compra. É para você que gosta de rotina de skincare. E gosta de ter frescurinhas. Esse é o porquê. Não acho que ele vai ter um super. Vai te dar o resultado de pele. Tá? 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 Não. É uma massagenzinha. Uma frescurinha. Na hora de você passar ali o seu creme facial. Seja dia, seja noite. Tá bom, meu amor? Gostei dele sim. Porque eu gosto dessas coisinhas, né? Vocês sabem que eu gosto dessas coisinhas, né? E gostei que ele é a bateria. Bom, pode ter que ter 20% de aço inoxidável. É gelado. Ele é gelado. Sabe quando a gente toca assim, ó? Ele é gelado. Então eu acho sim que é inox. Porque ele é gelado, né? E o resto aqui todo é plástico. Tudo isso daqui é plástico. Isso daqui também é plástico, ó. Então eu acho que esses 20%, acho que seria só essa parte aqui. Porque o resto todinho é plástico. Mas eu achei até que resistente, ó. Tá vendo que não tá aberto a embalagem, ó. Tá vendo? Eu achei que ele é até resistente, sim. O material dele é um material resistente. Aqui tá com um plastiquinho ainda, ó. Que eu não tirei. Isso daqui é um plástico, ó. Tá vendo? E essa parte aqui acho que é os 20% de inox. Gostei sim, tá? Gostei pra vocês que não. Gostei porque eu gosto de frescurinhas. Se você falar assim, eu não tenho paciência pra isso não. Então nem compra. Nem compra, tá? Porque é uma frescurinha que você vai ter no seu dia a dia, no seu skin care. Naquele seu momento único que você sempre tem, tá bom? Gostou do vídeo, vida? Deixa o like do amor. Inscreve no canal, meu beijinho. Inscreve no canal, tá? Deja aqui com a gente. Sempre venho com produtos da Dona Avon aqui. Com resenhas, com lançamentos. Se você quiser algum produto que já tenha tempo na revista e você quer conhecer ele. E você não achou o vídeo no YouTube. Bota aqui embaixo que eu vou dar uma pesquisada. Talvez pode ser que eu compre. E trago um vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo no coração maravilhoso, cheiroso. Que eu amo de paixão. A gente se encontra amanhã, meu amor. A gente estaria juntos de novo, cara. Te espero, tá? Beijão. Até lá.